7 de março de 2020, Nubia DR, linda égua Tordilha, vai ficar toda branca, égua de princesa sendo domada, lote dois em um, essa égua tem um meia, três já tá prenhas de generoso DR, um cavalo de um metro setenta e dois, Tordilho, certeza de um produto Tordilho bonito, égua pra criador, égua pra passeio, égua pra quem quer ter uma criação, égua pra quem quer ter um cavalo lindo, um puro sangue Lusitano, Tordilho, todo branco, Nubia DR, uma égua nova, muito bacana, muito ritmada, muito mansa, primeira montada na pista, Nubia DR, 7 de março de 2020.